Olá, você chegou no Descomplicando a Moda e hoje a gente vai ter mais uma análise de desfiles. No caso, o desfile da Chanel, outono-inverno 21-22, por Virginie Viard. Bora descomplicar? Desfile da Chanel, pré-taporte, outono-inverno 21-22. Estamos aqui no nosso estúdio, nosso novo cantinho que a gente conseguiu organizar nesse tempo de pandemia. Estamos em lockdown, mas vocês não vão deixar de me ver. A gente organizou aqui, lógico, a imagem está sendo capturada por webcam. Então, desde já, eu vou pedir a vocês um pouco de compreensão para aqueles que sempre falam, a imagem teve problema, não teve? Então, conto com vocês nessa compreensão, porque o carinho por vocês que nos acompanham, que nos seguem, que nos assistem e compartilham, é maior do que essa distância física, mas que a tecnologia não nos deixa separadas. A Virginie Viard, vamos lá falar desse desfile tão esperado. Em uma semana de moda completamente online, Virginie Viard optou em apresentar a coleção por meio de um filme, com a direção criativa da dupla de fotógrafos e filmadores holandeses, Inês e Vinut, que já fizeram Beyoncé, que já fizeram Lady Gaga, tem um currículo vastíssimo. O filme foi feito na Che Castel, que é uma boate, lembrando a vocês que boate significa caixa. Então, caixa é onde você coloca todo mundo, fica lá todo mundo empacotadinho, e lá dentro, essa ideia de boate, que vem até mesmo de boate de sardina, que é um dizer francês muito comum quando a gente quer dizer aglomeração, quer dizer todo mundo colado. O desfile foi feito, filmado, nessa boate, que fica na Cannes-Fue Française, porque a gente tem que lembrar que o Grand Palais entrou em reforma, serão dois anos de reforma, então tchau para aqueles momentos de mega desfiles que nós tínhamos da Chanel no Grand Palais. A realidade agora é outra, e aproveitando essa realidade, a Virginie Viard vai para essa boate de Castel, que fica justamente do outro lado do Rio Sena. Paris é dividido na rive droite, o lado direito, e na rive gauche, o lado esquerdo, rive, Riviera, do Sena, do lado do Rio Sena. Curiosamente, era a rive gauche que ficaram sempre aqueles que eram mais jovens, porque lá se instalaram as universidades. Então, a primeira, eu falei instalou, porque eu falei que se instalou a primeira universidade em Paris, ou seja, lá era um lugar sempre habitado por jovens, é um lugar que sempre teve a lettre pensante, ou seja, as cabeças que pensam, e também os jovens. Então, é um lugar de artistas, de filósofos, de jovens, de movimento, e exatamente lá, na Rio Princesse, pertinho colado de onde foi a primeira loja do Yves Saint Laurent, Rive Gauche, nos anos 60, existe a loja até hoje, que exatamente simboliza essa passagem da alta moda da rive droite, do lado direito do Sena, para a rive gauche. Que é o lado esquerdo, onde as coisas acontecem, onde tem burburinho. Mais uma vez, curiosamente, também ao lado esquerdo de Sena, a Rive Gauche, o lugar onde Maria Gratia Securi, quando foi contratada pela Dior, escolheu para morar, porque ao lado dos universitários, ela queria sempre ficar atenta ao que os jovens usavam, já que a intenção dela, desde sempre, é pegar toda a energia jovial da mulher, jovem, universitária, emancipada, para colocar nas suas coleções. Mas hoje a gente não vai falar dela, porque a gente está falando da Virgine Viarda, uma parisiense à frente da Maison Chanel e que viveu muito bem a Paris dos anos 60, 70, 80 e traduz belíssimamente na Chanel. Eu fiquei apaixonada com essa coleção, porque, além de mostrar uma mulher que pensa, é uma mulher jovial, a Virgine Viarda lembrou das conversas que ela tinha com Karl Lagerfeld. A gente não pode esquecer que ela trabalhou com ele no silêncio, quietinha, por 20 anos. Então, quando a gente fala assim, ai, mas Chanel agora está tão diferente, não está tão diferente, porque ela já trabalhava com ele há 20 anos. Agora, talvez, quem sabe, ela esteja seguindo toda a orientação que ele deu a ela. E lembrando que ele falava para ela que nos anos 70 era muito mais interessante, porque as modelos usavam sua própria maquiagem, elas se maquiavam, elas se vestiam sozinhas. E aí, então, elas desfilavam. A partir daí, com toda essa história cultural que eu estou contando para vocês da Paris dos anos 70, começa o desfile. Vamos lá? Chanel, a coleção se chama Cocô Neja, aí é a Rue Princesse. Curiosamente, na Rive Gouche, curiosamente, aí tem uma sorveteria, que eu já até fiz umas fotos do Instagram aí, que eu adoro essa região. Ela entrando na Rive Princesse. Essa é uma rua bem pequenininha, como a gente pode ver. Essa rua de onde elas saem é a rua que vai dar acesso à boutique do Yves Saint Laurent. Elas estão vestidas com tweed, já a gente pode ver. Essa é a loja Alegria. Eu acho que foi bem proposital que ela colocou zilhões de sotoar. Lembrando, sotoar é aquele colar longo. Ela fez a combinação de tweed com essas botas, essas botas de estação de esqui. Porém, esse muton, essa pele de carneiro artificial falsa, ela pode ser retirada e ficar sua bota. Também, curiosamente, essa pele de carneiro está pintada com biqueira, que é um dos símbolos da Maison Chanel. Aí, as modelos já se maquiando, se vestindo. Uma coisa muito íntima, muito confidencial. A gente vai ter ela na rua, toda vestida com casaco, coisa e tal. E ela, quando chega na boate, vai chegar, vai tirar o casaco na chapelaria, vai deixar lá. Aquela cena meio o Diabo Veste Prada, que joga o casaco. E aí ela tem o íntimo. Então, é sempre um discurso que a gente tem visto bastante do público e o privado. O íntimo, no íntimo, ela tem peças leves, ela tem peças de musseline, de crepe de seda, cintos, muitos cintos nessa coleção, cinto de corrente, um cinto com uma medalha fechando, própria como dos uniformes de esqui, que vem aquele elástico com uma medalhinha para fechar. Os casacos, muitos casacos revisitados, muitas vezes, uma inspiração militar, dando essa ideia mesmo de que, quando a gente vai às ruas, a gente vai para o combate. Quando a gente chega num ambiente nosso, a gente encontra aquele confidencial. Esse arco, que vira uma espécie de brinco, já vem de algumas outras coleções. Continua. Coração. O C da Chanel. Aí a gente olha, a logo da Chanel, a gente olha essa peça, que é uma peça com um corte extremamente clássico, um corte extremamente bem feito, toda a modelagem. A gente vai ter o quê? Uma peça moderna, que foi muito própria dos anos 70, que é o macacão. Os ombros localizados, o tweed todo rebordado em laminado. Tecidos, a gente tem essa coisa do forte, do pesado e o frágil. Curiosamente, a gente tem jeans, que é um lado, sim, muito jovial. Então, traz todo um frescor. Não é a mulher Chanel que a gente estava acostumada a ver, mas é uma mulher Chanel nova, repaginada. Cada vez mais a Virginie Viard vem trazendo toda essa história dela com Paris, unindo o legado da Chanel. Todos os símbolos da Chanel estão presentes, mas é uma outra mulher. Sobre a posição de peças, a gente continua com o bordado. Então, todas as técnicas de Chanel também são preservadas. A gente tem agora, olha aí, os blazers, apesar de serem maiores, eles são cropped. Então, tem toda essa coisa meio caixinha também nos blazers, bem construídos. Os sweaters trazem toda uma história do esqui, a tradição do esqui dos sweaters que vêm lá da Escandinávia. Tem esse espírito de suéter norueguês, bastante, que tem, olha o cinto que eu comentava mais cedo. A maquiagem, os olhos completamente maquiados, como usava lá atrás, no final dos anos 60 e início dos anos 70, que tem tudo a ver com esse lugar, que era frequentado por François Zardy, Mick Jagger, Jane Birken, Gainsbourg. E agora, com o uso da máscara, se há de convir que os olhos são a grande vedete da maquiagem. Esse chevron todo rebordado em fio metalizado é uma grande pedida. As cores, o preto e branco, evidentemente, da Chanel, mas traz esse tom vinho que a gente não via há algum tempo. Tem um novo tom de rosa, que a gente também tem de lembrar que o mercado asiático gosta muito de rosa. Então, para atender esse mercado, olha o corte cropped que eu estava comentando com vocês. brincos longos. Bolsas. A gente tem várias bolsas bordadas, que é uma tendência que já vem lá daquele desfile que ela fez no castelo, de alta costura. Então, é uma declinação. Olha esse novo tom de rosa, o tom que eu comentava com vocês. da roupa diz que essa jardineira feita toda em matelassé, com a marca, ou seja, uma coisa extremamente jovial, ela atende tanto a uma mulher jovem quanto a uma mulher mais velha, se a gente observar todas essas peças que estão aqui nessa coleção, porque a gente tem a roupa de fora, um casaco, coconejo, que é o nome, a gente vai ter a roupa para ir esquiar e também para o ambiente interno. E como eu falei de todas as idades, a gente tem de lembrar que a gente tem, que nós estamos vendo aí, aqueles blazers com o ombro colocado, que também dá para trabalhar. Então, tem uma pluralidade de situações nessa coleção que a gente não tinha visto ultimamente. O que mais eu posso falar para vocês? Essa novidade aí, falso, chenile, pele falsa, tudo rebordado, para trazer justamente aquela ideia de pele. se vocês assistiram o especial dos anos 20, a gente comenta sobre a Chanel e a tentativa dela de entrar no mercado das peles, que era uma realidade na época de então. e agora a gente vê como também esse discurso do público privado como uma carapaça. Aquilo que me protege é o casaco, eu chego no ambiente que eu vou ficar, eu tiro. mostarda com vinho, uma combinação muito nova, cinza com rosa, também outra combinação nova e fresca para casa, que a gente ainda não tinha, tem todo um frescor. Essa intimidade da escada é uma coisa que ela quis trabalhar, essa coisa das amigas e da gente fazer um segredo, que é uma realidade agora, porque os encontros são meio as escuras, as escondidas pela realidade que a gente tem vivido. Então, muito próximo à realidade são essas peças que a gente vê, que a gente pode usar em várias ocasiões, 22, o número Chanel, assim como o 5 também aparece, ela também usou o número 5, mais uma vez os códigos da Chanel, a cintura marcada, a musseline, a transparência, você pode usar essa roupa, esse casaco muito bem para a noite, como você pode usar com jeans, a coisa do íntimo, preservado, o que mais que eu tenho aqui na minha colinha para falar para vocês? Ela considera que esse momento é um momento para você pensar essa dinâmica da vida nova. Um frescor, o Che Castel é um lugar, como eu falei, frequentado por intelectuais artistas, é um lugar de badalação, a Caroline de Mônaco também ia lá quando era solteira, é o íntimo e o convivial. Aí a gente vê um chapéu fedora, com essa... Desde os anos 60, a gente não via, ele vem com essa parte aqui, de proteção para as orelhas, que dá um laço. Eu sei que ele vem com essa proteção, porque minha mãe tinha um. E termina com esse trench coat dourado. Dourado, outro tom que a Virginie passa a adotar agora, sendo que a gente sabe que ela tem essa alma meio roqueira, que gosta muito do prateado, do eniquelado. Ela sai, termina, vem, gente, vem, vamos embora. Realmente, as noitadas, Che Castel, terminam de manhã. É super normal você passar lá em frente às nove da manhã, oito da manhã, e o pessoal ainda está, aquela música saindo, aquela fumaça. Era, né? Porque hoje não mais. Sempre sorridente, uma novidade também. O filme, como eu falei, dirigido pela dupla. E vale lembrar que a música, o soundtrack, a trilha sonora, gravada por Michelle Gobert, começa com uma música que a Virginie em pessoa escolheu, que é uma música gravação dos anos 70, de 1975, da Diana Ross, que é aquela música Do You Know Where You're Going To? vocês já devem ter escutado, se não, coloca lá no Spotify para escutar, que é Do You Know Where You're Going To? que é exatamente, você sabe para onde você está indo, que ela diz que é essa, a nossa, esse nosso momento, momento, que fala que quando você olha para trás, não tem mais portas abertas. E eu acho que é esse momento que a gente está vivendo. E a música ainda fala, olha, Do You Care What You're Hoping For? Você se importa com o que você está esperando, com o que você está desejando. que é uma realidade também que a gente vê, gente que diz que se importa, mas não usa máscara, que diz que se importa, mas não está nem aí, continua fazendo a festa, e aí num ambiente de festa. Ela quis trabalhar esse contraste, o contraste do volume fora para a coisa mais singela, mais frágil e delicada dentro. E é isso. Você sabe o que você está procurando? Me conta. Um beijo. Espero que tenham gostado. Segue a gente no Instagram. Ah, Descomplicando a Moda, Underline Oficial. Já segue? Gostou do vídeo? Ajuda, gente. Compartilha para que possamos crescer e estar aqui com vocês cada vez mais. Um beijo. Descomplicando a Moda, do vídeo, estamos lá. Não deixou, não deixou. Um beijo. Se inscrever.